Que tal se nós fizermos um exercício para você avaliar como está o seu nível de foco? Nós faremos isso neste episódio, até porque o que mais acontece hoje em dia nos indivíduos são pessoas que começam projetos, trabalham um pouquinho naquele projeto enquanto existe aquele impulso, aquela energia, aquela iniciativa, mas logo aquele projeto perde o desejo e ele começa a pensar em um novo projeto, em uma nova iniciativa, e mais uma vez, durante aquela segunda iniciativa, ele começa a pensar em um terceiro, e assim surgem indivíduos com muita iniciativa, mas pouca acabativa, sendo que o problema foi logo no começo o foco. Se aquele indivíduo estivesse com a atenção aderente ao projeto inicial, seguramente hoje ele estaria anos luz à frente do que o outro indivíduo que começou muitos projetos, mas não concluiu nenhum. Neste capítulo você vai entender um pouco melhor por que o cérebro tende a fazer isso e caminhos práticos para você sair dessa dinâmica a partir de hoje. Então se isso é importante para você, sempre na curtida e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Meclar, Academia Cerebral, especialista em Neuro e Ciência Comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos capítulos para você entender como o seu cérebro influencia o seu comportamento e como você coloca o seu cérebro a trabalhar a seu favor. Hoje falando sobre especificamente um assunto absolutamente importante para o dia a dia de qualquer indivíduo, o nosso foco, inclusive sobre os impactos de desviar a nossa atenção para tantos estímulos, tantas coisas ao longo do nosso dia a dia, e você vai perceber como isso impacta muito a sua performance cerebral, afinal a atenção humana é um recurso bastante limitado, principalmente quando o assunto é processar com qualidade e de forma consciente os estímulos ao nosso redor. O foco é como se fosse uma lanterna, aquilo que nós estamos prestando atenção é aquela pequena área limitada no centro do feixe de luz e todo o resto pode até ser parcialmente percebido, mas não é inteiramente processado, ou seja, aquilo que nós colocamos no nosso foco é o material, é o insumo, é a matéria-prima que nós entregamos para o nosso cérebro e todo o restante são matérias-primas de baixa qualidade que não ajudarão, que não farão efetivamente parte daquilo que você quer construir, afinal o cérebro não está trabalhando de forma integral naquilo e muitas vezes se quer de forma consciente. Então, embora nós estejamos sim recebendo uma grande quantidade de informações através de tudo isso ao nosso redor, dos nossos cinco sentidos, o cérebro vai recebendo isso, mas ele processa uma pequena quantidade, inclusive conscientemente a gente nem sabe a quantidade de coisas que o cérebro está recebendo de estímulos a todos os instantes. Então, quero fazer aqui com você um exercício que foi proposto por um vídeo no canal da BBC. Observe atentamente a este círculo e me diga, quantas bolas você vê quicando e passando por este círculo? Vamos contar juntos. Vamos lá. Que número você chegou? A resposta é sete, certo? Agora, te faço uma pergunta. Será que você notou o pequeno dinossauro que apareceu de fundo? E eu imagino que talvez você esteja se gabando aí, porque talvez sim você tenha visto esse dinossauro. Agora vou além. Será que você notou as mudanças na forma do círculo? Provavelmente não. Ou ao sorriso em uma dessas bolas que girou? Será que você ainda está se gabando? O fato é, sim, algumas atividades, alguns elementos, alguns estímulos, nós percebemos. Mesmo aqueles que não são centrais, mas muitos outros estímulos, muitas outras informações são absolutamente desprezadas pelo nosso cérebro. Afinal, elas não fizeram parte das instruções que você deu para o seu cérebro. Se você desse a instrução para o seu cérebro de procurar um sorriso nas bolas, seguramente você perceberia este mesmo sorriso. Agora, será que isso seria um problema? Na verdade, muito pelo contrário, isso mostra o quão poderosa pode ser a nossa atenção focada. Ser capaz de filtrar detalhes é uma ferramenta absolutamente importante e essencial para uma boa gestão da sua atenção. Agora, isso significa também que nós podemos perder informações e perder coisas que estão bem debaixo dos nossos narizes. Então, esta faculdade do nosso cérebro de conseguir direcionar a atenção e absorver aquilo que realmente é importante, isso é essencial para a nossa gestão no dia a dia. O problema é quando nós não sabemos direcionar o nosso cérebro, isso faz com que muitas vezes esses indivíduos percam coisas importantes, direcionem a atenção para coisas irrelevantes, como por exemplo, uma notificação no celular que chega a qualquer momento e o indivíduo estava ali preocupado com algo que é essencial, com um prazo determinado, com um projeto que ele já estava comprometido, concentrado, ali já realmente rendendo, produzindo de fato, ele vai lá e interrompe absolutamente tudo por conta de uma notificação que dominou a atenção dele, ou ainda um pensamento que passa e toma conta, enfim, muitos estímulos que efetivamente atrapalham aquilo que o indivíduo queria fazer e efetivamente essa não é uma boa gestão. E isso faz com que o indivíduo vá fazendo uma atividade, outra, outra e outra, sendo que aquela inicialmente que ele realmente tinha se proposto a fazer nunca é concluída, assim como a segunda também não é e isso vai gerando de fato uma insatisfação, afinal, uma mente errante é uma mente infeliz, dizia um artigo científico da revista Science publicado em novembro de 2010, conclusão que se chegou após inserir um aplicativo no celular de 5 mil pessoas de 83 países diferentes para que elas respondessem perguntas sobre seus pensamentos, sentimentos e sensações em tempo real. E o que foi percebido é que indivíduos que ficam agindo em múltiplas iniciativas, tarefas ao mesmo tempo, não tem uma sensação positiva no dia a dia. Afinal, nós não temos a capacidade de processar absolutamente tudo ao mesmo tempo e se nós tentamos fazer isso, nós nos frustramos. E é por isso que nós nos sentimos muito mais leves e muito mais felizes quando nós estamos concentrados em uma única coisa e isso é fácil perceber, nós percebemos isso no nosso dia a dia e segundo o estudo, o oposto também é a verdade. Quando a gente de fato presta atenção em muitas coisas, a gente não se sente muito bem e isso também não precisa de um estudo, a gente sabe muito bem disso. O fato é, concentrar a nossa atenção só traz benefícios. A gente se sente melhor, se sente mais feliz, se sente mais leve e a gente produz muito mais, acabando as coisas com muito mais velocidade, tendo o dia depois livre para concluir aquilo que de fato a gente gostaria, de repente, ler um livro, ficar com a nossa família, ir na academia, simplesmente descansar. Ou seja, o foco só traz benefícios. Mas ainda assim, nós tendemos a nos vangloriar de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, achando que isso de fato representa um sinônimo de eficiência, de produtividade. Cedo ou tarde, este indivíduo que tem essa crença vai perceber que não é bem assim. Agora, há sim soluções para essa dispersão. O cérebro, ele é um órgão que se adapta constantemente e ele pode ser reeducado, reprogramado. Afinal, existe o método Reprograma o Seu Cérebro do Brain Power. Essa capacidade de se concentrar é algo que sim se recupera através de treinamento. E para ajudar você nessa sua jornada do foco, seja no trabalho, nos estudos, no dia a dia, num relacionamento, você diante de uma pessoa e não consegue focar na pessoa, isso é péssimo também. Eu vou te trazer três formas para você focar mais a partir do seu dia a dia. Mas antes dessas três dicas, se efetivamente este assunto está fazendo sentido para você e você gostaria de mais assuntos relacionados a foco, então aproveita e deixa aqui a sua curtida, deixa um comentário para eu saber dessa informação e aproveita também para marcar aqui ao redor desse vídeo tem um botãozinho assinar, marca assinar e marca receber as notificações, para que você receba esses conteúdos sempre que a gente libera aqui, toda semana no mínimo, um conteúdo novo para você, tá bom? Então vamos lá, dica número um. Primeira coisa, eu sugiro que você faça uma folha de distrações. O que é essa folha? Basicamente, todas as vezes que você começar a se distrair com alguma nova atividade, ao invés de manter a sua atenção na distração, você anota nesse papel para que você faça aquilo depois. O fato é, eu tenho algo a fazer agora, surgiu uma distração e eu tenho desejo de fazer aquilo que é essa distração, eu vou anotar ao invés de continuar na distração, para que o seu cérebro, em primeiro lugar, tenha clareza de quais são as suas distrações e, em segundo lugar, que você não vá para aquela distração neste exato momento. Você precisa treinar manter a sua atenção aderente àquilo que é essencial e isso, de novo, é treino. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é um pouco mais mecânica. Eu sugiro sim que você bloqueie outros estímulos, pelo menos no começo, para que essa tentação não seja tão recorrente. E existem inúmeras maneiras de você fazer isso. No celular existe o modo avião, você pode se isolar numa sala, existem extensões do navegador, como, por exemplo, block and focus, para você bloquear sites, manter o foco nos seus estudos ou no trabalho e, efetivamente, então, use esses elementos, use essas alternativas para você reduzir essa tentação. E, agora, algo óbvio, mas que você não tem ideia da importância. O terceiro ponto é você, efetivamente, olhar um pouco mais para a sua qualidade de vida, afinal, manter o seu foco numa pessoa que, de fato, não tem gestão do seu próprio sono, não se alimenta muito bem, está sempre estressada, é uma tarefa praticamente impossível. Afinal, o corpo está preocupado com inúmeras outras coisas e aquele papel que está na sua frente, aquela atividade, é a última das prioridades. Então, em primeiro lugar, tente aí cuidar um pouco mais do seu sono, tente fazer também pelo menos 30 minutos de exercícios diários, você não tem ideia do efeito, da importância da atividade física para a sua gestão e todas as faculdades cerebrais. E isso independe de qual é a atividade, pode ser a que você tiver preferência, pode ser uma caminhada ao ar livre, musculação, luta, dança, não faz a menor diferença. Agora, o que faz a diferença é você realmente movimentar o seu corpo, isso seguramente vai trazer uma percepção de imediato, afinal, exercício físico traz benefícios muito antes do que você imagina. Então, pegue essas três dicas e coloque em prática no seu dia a dia, porque sim, por mais que sejam dicas práticas e não é realmente um treinamento, mas quanto mais você implementar essas pequenas tarefas, atividades, mantendo a sua atenção aderente, blindando contra distrações, mantendo o seu eixo central protegido, o seu corpo, a sua qualidade de vida, isso já vai te ajudar enormemente. Mas o foco, de fato, ele é poderoso e instigante. Por quê? Porque ele é interno. Quanto mais técnica, mais ferramental, mais conhecimento do cérebro, aí sim você treina muito melhor. O cérebro, de fato, ele não é intuitivo. Quanto mais a gente conhece o mecanismo atencional do nosso cérebro, mais efetiva é essa gestão. Mas, inclusive, eu consigo te trazer treinos muito mais sólidos, muito mais profundos. E é exatamente essa a ideia. Eu queria que você entrasse aqui agora em brainpower.com.br barra foco extremo, em que eu fiz um vídeo para te explicar um pouco mais do método foco extremo, que vai te ajudar exatamente nisso, entender como o seu cérebro funciona e treinar efetivamente o seu foco no lugar correto que ele precisa ser treinado com os estímulos corretos. Afinal, o foco é uma atividade consciente. Você precisa treinar o seu mecanismo atencional dia a dia e quanto melhores forem os estímulos que você entrega para o seu cérebro, melhores serão também os resultados. Então, entra aqui em brainpower.com.br barra foco extremo e conheça esse método que já ajudou dezenas de milhares de alunos. Afinal, pessoas comuns se concentram no resultado. Pessoas extraordinárias focam no processo. Então, não faz sentido nós, com essa máquina poderosa que nós possuímos, que é o cérebro humano, não termos gestão nem da nossa própria atenção para onde nós queremos manter a nossa atenção, o nosso foco. Isso não faz sentido nenhum. Então, vamos dar um basta nesse processo. Comenta aqui embaixo o que você curtiu, qual foi a reflexão que você teve e compartilha esse capítulo com uma pessoa que você acha que também pode se beneficiar com essa nossa conversa. Afinal, indicar um conteúdo é uma forma de dizer, eu lembrei de você, é o famoso ganha, ganha, ganha. Então, quem seria essa pessoa? Pensou nela? Show de bola. Manda ela para ela e bora. Se joga no mundo, porque ele aguenta. No brain, no game. Até mais.